A praia agora não pertence a mais ninguém E das varandas do meu prédio sempre tem Alguém cantando que estamos juntos nessa Mais montanhas e menos cidades Mais estima, menos vaidade Mas eu estou muito sério Tua iremia calma Senhor, muito sério Todos ainda vão cheirar Todos não vão, mas vou tardar Madrugada, todas as pequenas vão vender Gostou um dia pra gente se amar Por alquimia Um terremoto nas bases Quero até sofrer Nós somos um Mais somente céus pro paraíso Sete cordas no violão Sete anos no casal Vai rolar, vai rolar O som vai rolar Vai rolar, vai rolar O som vai rolar Vai rolar Você ignorou O coração Que um dia Te amou E agora você vem me dizer Que nunca ninguém vai conseguir Tchau Tchau